E aí pessoal, voltando aqui a jogabilidade Lords Mobile Acho que na última gameplay a gente finalizou o up do castelo Oh, foi para o VIP 3 Que maravilha Aí eu botei uma série de benefícios Meu castelo foi para o level 8 Eu não sei se a gente vai conseguir puxar para o level 9 assim tão rapidamente Hoje acho que vai ser um pouco mais difícil Aí tem aqui os... As ofertas pagas Oh, ganhei 3 Braveheart Que beleza Aí vamos mandar aqui ajuda para o pessoal Os recursos né, por ter completado os eventos Nossa, 600 de gema Que maravilha Beleza Vamos ver Bom, algumas mensagens do jogo Tá Belezinha Bom, de mensagem tudo em ordem Deixa eu ver Oh, gift Presentinhos Tinha que ter um botão né, de abrir todos os presentes de uma só vez Antigamente eu lembro que eles tinham Agora eles tiraram essa droga de botão A gente tem que ficar clicando tudo um por um Eu não sei se tem ainda Não sei se eu tô vendo errado Diplomas Vamos ver Bom, não tem mensagem Manda ajuda Beleza Agora o que mais que eu vou fazer Eu vou upar o cofre Nossa, uma hora Agora pra upar vai demorar Agora já começa a demorar o... Os upgrades né Clean Select Hero Ah, beleza Evento Evento especial Tá, tá Tem gente que fica fazendo esses eventos É lógico que você ganha vários itens né Mas Eu não tenho paciência pra ficar fazendo os eventos Vamos ver Alguns upgrades Oh, deixa eu contratar aqui a... A Scarlet Bolt Ó, Scarlet Bolt ela é boa Evolui também Primeiro você foca no... No... Como é que eu falo? Trickster né O trapaceiro Né Então faz de tudo pra você obter ele Né E evoluir ele Depois O segundo é que você tem que evoluir É a Scarlet Bolt Por que eu tenho que evoluir ela? Porque ela tem uma habilidade passiva Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Que é velocidade de construção Que se você masterizar Aumenta em 20% Né Então, cara Isso aqui é uma... Uma coisa que assim vai ajudar bastante no desenvolvimento Da sua base né Então fica ligado Então primeiro você foca no trapaceiro Trickster E depois você foca na evolução da Scarlet Bolt Tá bom? Tá Feito isso aqui O que mais que eu ia fazer Eu vou ter que dar uma farmada Deixa eu ver Ah academia Academia Eu vou focar no... No monstro Cara É tudo... Tudo uma hora meu Tá de brinques Deixa eu ver aqui As... Sturbed Quest Level Up Level Up Level Up Ah não teve Guilda Quest Deixa eu abrir o... 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 O daily Ó Usa um emote Aí você ganha também mais pontuação Então deixa eu mandar um emote aqui Então você vai fazendo essas missão Você ganha as pontuação Esse aqui tá travado Só a partir do castelo 10 Tá Então ganha mais um Destraver aqui o baúzinho Acho que eu vou dar uma acelerada né Não sei Eu queria comprar essa cavaleira Mas eu preciso de 99... Cent Isso Deixa eu pegar aqui o baúzinho grátis Yeah Completei mais uma missão aqui O daily Eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui né Deixa eu ver Um de 15 minutos Mais um aqui Mais um aqui Um de 10 minutos talvez Não vou usar o de 5 minutos aqui Um de 3 minutos Mais um Um de 1 minuto Nossa ainda não Caraca Um de 1 minuto Aê Então consegui mais um up Mais um up Aí eu vou colocar Vou focar no... Pra matar monstro nível 2 Nossa Eu tô sem recurso Esse aqui é interessante fazer Quer saber Eu acho que... Eu tenho recurso guardado Tenho... Gastei... Gastei... Gastei mesmo Abri aqui mais um balzinho Um turf quest Um turf quest É... Vou pegar esse monstro aqui Então eu recomendo você fazer sempre ataques únicos Pois conforme você vai fazendo ataque único O próximo ele vai ganhando bônus de ataque Entendeu Olha meu up Ó Ele tirou esse aqui Mas ele não teve bônus de ataque O segundo vai ter bônus de ataque Se eu não me engano Uns 10% Próximo é 22 Próximo é 30 e pouco Próximo é 40 Depois vai... Subindo consecutivamente Mas vamos supor que eu use toda a energia de uma vez Então Você não vai ter esse bônus de ataque Eu vou usar os 4 de uma vez Entendeu Só pra ver como é que fez Mas não vale a pena Você só usa esse aqui quando você acha que tipo Alguém tá tentando roubar seu monstro Por exemplo Vamos supor que você gastou O monstro tá quase tipo 20% E alguém vem assim do outro clã Tenta matar ele pra pegar o bônus Na hora de matar o monstro É nessa hora que você usa o... Esse bônus Né Esse 4 vezes o damage Eu vou até mostrar pra vocês Cadê Escolher Deixa eu ver o report Ó Ele só me dá Os 14 Que seria o segundo ataque que eu dou Né Então Por conta disso Que eu recomendo você sempre Fazerem ataque individual Beleza O que mais? Bom Já passei toda a energia Na verdade Eu Eu faço somente ataques individuais Né Mas eu fiz assim um conjunto Só pra mostrar pra vocês aqui Pra que serve o ataque Combinado Né Aí tem que fazer mais tropa né Também Eu vou fazer mais balista O que o pessoal tá conversando aqui? Eu preciso de ouro, de ouro, de ouro, tá, 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 tá Vai demorar Ah, vai demorar gente Então eu vou acelerar esse negócio Não quero ficar esperando Tem um de uma hora aqui Não tem Vou gastar um de 30 Um de 15 Um de 5 Vamos esperar 20 25 segundos Enquanto isso Opa Beleza Consegui upar aqui Aí o próximo que eu Ah, tô sem recurso Pra upar Sério? Vou upar esse aqui então Minério 29 minutos Aí vou usar minhas tropas Pra farmar Minério Então a partir daqui Já começa a ficar Devagar Né A evolução do Do mapa Então vai chegar uma hora Que não vai ter o que fazer É Vou ter que ficar esperando Ou gastando Os aceleradores Né De 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 construção De pesquisa Deixa eu pegar aqui O Turf Quest Admin Quest Mais um Guild A Quest Aí o resto é só esperar Não 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 vai ter mais o que fazer Aí o que que eu fazia Geralmente esses upgrades Pequenos Que demanda pouco tempo Eu faço assim Durante o dia Aí outros upgrades Assim que leva um dia inteiro Umas oito Nove horas Eu deixo pra fazer Antes de dormir Então eu consigo aproveitar O máximo de tempo E dos upgrades Então fica Essa Essa dica Mas deixa eu fazer aqui O missão do herói O modo campanha Eu tenho que upar Escalete Volt Também Aê Vou usar esse aqui Eu vou congelar Esses dois Esses dois Esses dois Espera ele Chega perto E eu solto Aqui o especial Aí eu solto Esse aqui Nossa Esses caras São imunes Aê Já matamos Sério Que beleza Deixa eu ver Se eu tenho comida Aí eu foco Na escala de Bolt Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui A opção Por que nós existimos? Vou colocar aqui Um equipamento Pra ele Danificar mais Esse cara É de Bolt Eu vou usar comida Espera um pouco Esse aqui Ah não Eu não tenho comida Então tá Né Será que eu troco Esse aqui Se bem que nesse lugar Eu usava Cavaleiro rosa Acho que eu vou usar Esse Palette Bolt Eu vou usar uma Uma Um trabalho Para esses Os caras Os caras E aí Agora sim Vai pegar quatro De uma vez Que beleza Chegou o Boss Vou usar esse aqui Aí depois eu vou usar Esse aqui Aí vou congelar Todos esses aqui E soltar esse especial E Que Madonna Que aqui tá morrendo Muito fácil Muito fácil Goblin Bombing Goblin A job A job For these Old Boses Eh That's it That's it Opa Opa! 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 A justiça está aqui! É isso? Opa! 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 Esse aqui? Opa! Prima dona! Que beleza! Parece que eles têm pão frio. Mais uma missiones. Mais uma missiones. É isso que você conseguiu? Acho que eu vou soltar e ser especial. Nossa! Morreu muito rápido! Mãe! É o 3! Cavaleiro Rosa! Eu vou soltar esse aqui. Eu vou congelar. Eu vou usar o primador. Isso é isso. Um pedaço de pão. Parece que eles têm pão frio. Opa! Vamos colocar aqui os equipamentos. Vamos colocar na... Vamos colocar nele. Oath Keeper. Vamos colocar na escala de bola. Minha escala. Minha escala. Bem-vindo ao Minha Rainha do Jogo. Bem-vindo ao Minha Rainha do Jogo. Saiba só lá uma guys. Aí no Missão Elite, você... É só você matar os bosses. Não precisar fazer aquelas pequenas missões. Que tinham no... E o modo normal. Ah tá, bem de boa também Mas ele é um pouco mais difícil Só pra você Ficar ligado Minhas tropas retornaram Vou deixar todos os especiais Pro último boss Isso aqui Aê Opa Pera, deixa eu pegar Isso aqui Cadê? Deixa eu pegar esses aqui Deixa eu congelar esse cara Especial e queimador Bom, já matamos Aí vocês podem ver que eu destravei Não, não destravei não Ó, destravei esse aqui Então esse herói Se eu ficar usando medalha Eu posso Se eu juntar 20 desses aqui Eu destravo esse herói Mas eu vou focar no outro Que é o trapaceiro Então não vou gastar minhas Meus pontos nesses heróis O que? Onde está essa fantasia? O que? Onde está essa fantasia? Onde está essa fantasia? Onde está essa fantasia? Eu vou usar esse aqui Nossa Oh já matou Oh E outra Você tem que primeiro avançar no modo normal todas as fases Pra depois você poder fazer de novo com a parte Elite Tá Isso é isso Ah, crianças precisam de isso Me deu ao meu lado, não é? Não, 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 não Ah, crianças precisam de isso Você está no fogo alto Isso é tudo que você tem? Ah, crianças esses dias Apenas isso aqui Apenas isso aqui Ah, ainda não vai pegar Acho que pega, pera Aí, pera Pra todo mundo Aí, vou pegar esse aqui Cadê um pouco pra cá Não Não Vai decidir Eu vou usar o Habilidade aqui especial Nossa Acho que eu usei aí cedo demais, né? Especial Morreu Parece que eles têm Feito Ae Ae Terminamos Opa Minas Opa Deixa eu voltar aqui na construção Vou ter que pegar O Balzinho Não Pera um pouco Eu vou Opa De Eu não tinha upada naquela hora Ela está no 8, né? Então deixa eu focar no Comida Nossa, uma hora, meu É tudo uma hora Deixa eu coletar recurso O que está faltando? Preciso pegar Pedra Deixa eu pegar tropa Pedra Eu preciso de pedra Pedra Olha a minha reca que eu pego 13 mil Preciso fazer muita tropa também Beleza Congratulation Tá Deixa eu pegar aqui Quartida guilda Quartida administrativo Vou deixar outro fazendo aqui Death Quest Será que eu não consigo upar o Ae Que beleza Level 21 Do comandante Dele Aí sim, né? Ah O que mais que eu ia fazer? Deixa eu voltar aqui Finalizar o modo Elite Cadê? Pesquisa Nossa, 5 horas, meu Pra upar isso aqui Speed Up 4 horas Ah Acho que Opa Eu tenho 16 desse aqui? Mas é claro que eu vou usar 1 2 3 4 Depois eu vou usar um de 1 1 2 Vou usar um de Aí só mais 30 segundos Ele já vai finalizar Aí finalizado esse Acho que já 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 termina os Ups de Caça Caça o monstro Eu não sei se ele vai destravar esse negócio aqui Vamo 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 Ae Terminou Vamos ver o que a gente consegue Oh Já consegue destravar esse aqui Interessante Então Vou colocar esse aqui 11 minutos Aí Eu vou pedir ajuda Acho que já consigo destravar esse aqui também Oh Congratulation Hell Event Ajuda aí alguém vai Dirty Quests Ah Deixa eu opar aqui o personagem Agora nós temos 8 pontos Caraca Será que eu não fiz aquela hora? Mas beleza Como é que eu vou fazer a distribuição? Eu foquei em construção Research Aí eu vou focar em Cadê? Em Esse aqui Vou Aumentar mais um e ele vai destravar o Gatron Que é Velocidade de coleta Então é bom você também focar nesse aqui Aumentar na velocidade de coleta Pelo menos uns 5 Eu vou destravar esse aqui Nossa Tem que colocar uns 5 Sério? Mas beleza Acabou Já zerei toda a minha pontuação Podia ter colocado produção de ouro também Mas já era Gastei todos os 8 pontos Então são algumas melhorias que auxilia bastante o jogo Oh Já terminei mais um Research Que beleza Que beleza Que beleza Mais um desse Quantos minutos? 19 Não Vou colocar outro aqui Untravel Speed Então ele Quando eu for matar um monstro ele vai Um pouco mais rápido Deixa eu pegar aqui outro Dirty Quest Será que eu consigo fazer mais um Up? Vamos ver Ó se eu bobeio eu já consigo para mais um aqui O comandante Nossa Eu pensei que ia demorar Mas até que tá tendo alguns Ups interessantes aqui Guilda Quest Vou colocar esse de 20 minutos Oh Tem um cristal aqui Que também Depois eu vou explicar pra vocês Mas esses cristais aqui né De você colocar Forjar a arma Essas coisas Meu Você começa a se preocupar a partir do castelo Doze Treze Ou quatorze Antes disso Nem pensa em você ficar Fazendo Forjar equipamento Porque você tem que matar muito monstro Né E por conta disso que eu Eu falo pra vocês Focar em upar Ou academia E a parte de caçar os monstros Porque é isso que vai fazer você ter Itens bons Tanto de ataque Tanto de defesa E tanto de pesquisa De pesquisa Ou de construção Tá Bom Aí pra você ver quanto de tropa Você tem de cada tipo Tipo Infantaria Atirador Cavalaria E cerco Aí você clica nessa pizza aqui Ó Eu tenho tudo isso aqui de tropa Então o que mais está faltando Acho que eu vou colocar mais em Vou fazer mais cavalaria 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 Oh Mais um up aqui Que beleza Eu vou pegar mais um aqui Eu vou colocar monstros Hunter É que ele vai aumentar mais O O dano em Mais 1% Nossa deu quantos minutos de gameplay E pra upar o castelo de novo Eu vou precisar fazer essas três construções né Tá Pra upar esse aqui O muro eu preciso de workshop Mas pra upar o workshop Você precisa de minas Level 8 E outra Pra você upar O Manor Que é o casarão Você precisa de arroz Que eu estou upando Arroz e madeira Então uma coisa leva a outra Monstro Pronto Eu já finalizei Aí eu vou pegar esse aqui 19 minutos Destrava Turf Quest E as tropas ainda está coletando aqui recurso Já eles já estão voltando Ahn Quantos minutos? Uma hora? Sério? Eu tenho alguns de uma hora aqui Nossa muito tempo Vou pegar um de 15 minutos Mais um de 15 minutos Mais um de 15 Vai dar 10 Não Vou pegar os de 5 minutos E um de 1 minuto É só esperar mais 30 segundos Vai destravar Nossa Nesse vídeo Eu já estou querendo pular Pra Castelo 9 Aê Finalizamos aqui o arroz Eu vou fazer minas Nossa Nossa Duas horas? Ah meu Duas horas não dá Deixa eu ver quanto de experiência Falta uns Uns 9 mil de experiência Tá A gente pegou recurso Eu vou focar em Cadê? Cadê? Vou focar em Mineral Cadê? Mineral? Minério Que é pedrinhas coloridas Pedrinhas coloridas Que é esse aqui Já que fiz mais tropa Agora eu estou coletando 14 mil Deixa eu pegar o arroz também Ó Eu tenho mais produção Do que Do que consumo Porque eu não fiz muita tropa Será que eu acelero esse negócio? Não tem o dinheiro de uma hora aqui Eu não É lógico Não gasta com gema Tá? No começo assim Não vale a pena você fazer isso Vamos esperar vai Acho que eu vou passar os 3 minutos mesmo Acho que eu vou passar os 3 minutos mesmo Que se dane Só mais um Só mais um Enquanto isso Vou fazer aqui a missão Vou fazer o Elite né? Deixa eu parar Deixa eu matar esse aqui Esse acho que eu vou Vou apanhar um pouco Para Para fazer a missão Que maravilha Tô todo com espelho Especial cheio Acho que eu vou soltar esse aqui Hum Aê Aí vou pegar Todos esses aqui Aí vou congelar o cara Soltão especial Soltão especial E primadona E primadona Era bom Ah Próximo eu vou fazer Arroz Ou será que faço o casarão? Não Casarão não dá para fazer Ou será que eu faço Esse aqui Quantos minutos? 2 horas! Academia Quantos minutos? 2 horas Mano Esse aqui É 25 minutos Mas Não vou fazer Vou fazer O De arroz De madeira 14 mil de recursos Próximo eu vou ter que focar no arroz Vou ter que focar no arroz Vai ter que fazer também Melhorar o nível de tropa Vai ter que chegar até aqui Mas para esse aqui Eu preciso de castelo Academia 9 Então eu preciso de castelo 9 Então vai demorar para chegar aqui Troca 9 Ou Tier 2 1 minuto Vou gastar Deixa eu pegar o monstro 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 Esse aqui 19 minutos Administrativo Esse aqui Ainda não dá Tá, deixa eu voltar aqui no quest Elite Então é praticamente que você tá fazendo tudo de novo Mas só matando os bosses, né? É isso? É isso que você tem? É isso que você tem? É isso? O que é isso? O Corvo já está quase morrendo. Só vou usar o Kill Especial. Vou usar... Cadê? Ah, aí vai pegar os três. É isso? O que é isso? Não há onde ir para esconder. A justiça está aqui! Você é fãs! As crianças precisam de isso. A vitória é um sentimento lento. Uma vitória gloriosa! É, agora sim! Depois desse, o próximo vai ser o Trapaceiro. Será que a gente consegue pegar o Trapaceiro? Então foca em pegar o Trapaceiro, o Trickster. Isso é tudo que você tem? O que? Vou usar esse especial do Corvo. Nossa, tirou tudo isso aqui. Eu vou dar uma congelada nesses caras aqui. Hum! Chegou o Big Boss. Opa! Deixa eu pegar todos esses aqui. Aí eu vou... Vou congelar esses... Esses bosses aqui. Ahê! Congelamos! Aí eu vou usar o especial do Corvo Negro. Que fácil! Que fácil! Level up! Aí o próximo vai ser o Trapaceiro. É! Vamos lá! Opa! Fechou! Não tem um lugar tão alto! É isso aí. Você que é o Trapaceiro! A justiça está aqui! Vamos matar todos esses aqui. Opa! Ferrou, 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 ferrou! Ae! Ah, não! Matou a Rainha do Gelo! Ah, caraca! Eu tinha chegado, eu fui para o Trapaceiro de Backstage! Ah! A Crapaceiro de Backstage! A Crapaceiro de Backstage! A Crapaceiro de Backstage! Ah! Eu estava com o Trapaceiro de前. Ah! Eu que era! É o Trapaceiro! precisava eu estava querendo jogar ele até até ele para poder destravar mas tá forte vou ter que jogar no modo normal a droga meu ganhou de gelo a meu sério lástima mas agora agora eu posso ter mais heróis que eu posso pegar justamente não no trapaceiro né que é difícil eu vou ter que ae level up que beleza eu falei que a distribuição de pontos agora tem quatro pontos eu vou distribuir pegar dois daqui para destravar vai ter dois pontos dois pontos eu vou colocar em produção de ouro e a velocidade de coleta eu já fiz isso agora tá a experiência quase zerada e aí eu preciso pegar arroz o trigo 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 e aí eu acho que não vai ter mais o que fazer Vou fazer só mais um aqui. Um trabalho para esses velhos bolsos, hein? Você me pegou a minha tamanho, não é você? A justiça é servida! Isso é um normal, é de boa, é tranquilo. Vou usar aqui. Vou usar esse aqui. E esse aqui. Muitos, crianças, esses dias. A vitória é um sentimento soltivo. Parece que eles têm os estados frios. Vou fazer essa missão com a prima dona. Essa é a vida real? Ou essa é a fantasia? Gostei por meu lado, não é? É isso que você tem? O que? Ah, crianças esses dias. Vou deixar especial só para o último round. Você me pegou a minha tamanho, não é você? Espera eles chegarem perto. Eu vou soltar o Especial do Corvo. Vou soltar esse aqui, todo mundo. Vou soltar esse aqui. Eu vou congelar a prima dona. Morreu! É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Parece que eles têm os estados frios. Nós não conseguimos? O que? É isso mesmo? Onde que pega essa arma? Ah, não dá. Não tem. Tá, o que eu ia fazer? Eu vou fazer a missão do... Do monstro. Pra ver se eu consigo upar os meus... Meus heróis. Opa! Deixa eu fazer aqui o do caçador. Vou pegar aqui o... Experiência. Administrativo. Guilda. Eu vou atacar um monstro aqui. Deixa um monstro aqui. Opa, vamos ver. Ó, a última vez desse monstro que apareceu o report. Cadê? Acho que era esse aqui. Não, é esse aqui. Recurso, recurso... Jade, esse aqui. Ah, esse aqui eu fiz o ataque combinado. Então foi 2,85. Mas o primeiro ataque que eu fiz foi 0,67. Agora eu vou ter mais um bônus de 30% porque já é o terceiro ataque que eu faço com ele, né? Mas vamos ver como é que ele se porta. Vamos ver como é que ele se porta. E aí, olha... 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 1,35%! Cabum! Vai cair um toro, olha... Deixa eu mandar aqui ajuda para o pessoal. Vai, mais um? O bom é que dá para gastar, tá? Você pode usar aqui. Deixa eu usar esse baú. Ganhei alguns metais aqui raros. Vou pegar mais arroz. Arroz, é. Arroz. Arroz. Third quest. Relatório de coleta. Eu vou dar uma testada de novo. Será que agora eu já consigo? Vou fazer só mais um desse aqui. Aí o próximo eu vou tentar novamente. Soaring through the skies. Eu acho que eu não vou gastar especial. Vou pegar esse aqui. Vou congelar. Os quatro. Aê! O especial aqui de corvo negro. E esses dois. E esse. O especial aqui de corvo. O especial. O especial. Ele ganhou. Parece que eles têm becas. Não sei. Ah... Mais uma missão. Um trabalho para esses velhos bolsos, hein? Ah, crianças esses dias! Você está no furo! A justiça está aqui! A justiça está aqui! Não há onde ir para esconder! Não há onde ir para esconder! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Uma vitória gloriosa! Uma vitória gloriosa! É isso aí! 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 Corvo negro! Aeee! Aeee! Eu vou usar Esse especial Ah, não Já era Vou soltar Esse aqui Eu vou congelar Esse aqui Vamos, vamos Quase, mano Não, corvo nele Mata, aê De novo Aê Nossa, meu Perfect Vou dar uma finalizada aqui na gameplay Então, aguardem os próximos episódios Espero que vocês gostem do vídeo Deixem seu like, comentem, compartilhem E se inscrevam no canal Valeu